Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo? Galera, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem conseguir ganhar esta baleia roxa aqui de graça no Roblox. Isso aqui não é um item limited U, tá certo? Todo mundo consegue pegar esse item, esse item é de evento, é de mapa normal. Bom, esse aqui é o mapa que você vai precisar entrar, o link dele tá no comentário fixado e também na descrição, tá certo? Com o nome e também o link aqui, certinho do mapa, beleza? Servidor VIP galera, é de graça, então vem aqui, cria seu próprio servidor VIP e você entra no seu próprio servidor VIP. Com o servidor VIP ninguém vai estar te atrapalhando, tá certo? Porque as nossas missões aqui, a gente precisa coletar uns bichos. E esses bichos, se tiver alguém junto com você, a galera vai te atrapalhar, entendeu? Então o servidor VIP você joga sozinho, você mesmo faz missões suave aí, tranquilo. Você entrar no mapa, ele vai estar te mostrando aqui o básico, né? Que você vai pegar esse graveto aqui e também essa rede. Essa rede é o que a gente pega aí os bichos, tá certo? Só avançar aqui pra frente que você pega esses objetos. Agora ele tá me explicando aqui galera, o que a gente tem que fazer. Que no caso você vem aqui ó, nesses bichos, clica nele né, pra bater nele e você pega ele, tá certo? Pra você pegar ele galera, a gente precisa de dinheiro dentro do jogo. Que no caso são essas balinhas aqui, tá certo? E vocês podem ver que eu tô com 2 mil e eu preciso apenas de 325 pra pegar esse bicho. Clicou, a gente pega ele, tranquilo. Ele tá explicando o básico aqui, né? Vai tá mostrando aqui ó, qual foi o bicho que a gente coletou. A gente tem que ligar aqui na nossa mochila. Clica no inventário, a gente pode tá equipando esse bicho, tá certo? Aí tem aqui ó, quantos você pode equipar. E ele te dá força, energia e também dá velocidade aqui, tá certo? E pra ganhar dinheiro no jogo, você faz o seguinte. Você pega o graveto e vai ter essa espinhata aqui ó, espalhada pelo mapa. E você bate nele que simplesmente você coleta aí o dinheiro do jogo. Que no caso aqui são as moedas. Você, tudo, tudo, literalmente tudo aqui você pode tá quebrando, tá certo? No mapa, tirando as árvores que você não pode quebrar. E as plantas, esse negócio aqui também não pode tá quebrando. Mas espinhata, você pode quebrar aí suave, tá certo? Que você ganha dinheiro no jogo desta maneira. Aí vai tá explicando aqui também ó, o básico. Que a gente vai ter que quebrar isso aqui, tá certo? Vai ter que literalmente abrir esse baú. E pronto, vamos tá avançando agora aqui pra frente. O que significa, a gente vai tá desbloqueando esta nova área aqui ó, tá certo? Vem aqui, desbloquei essa nova área. Pronto, desbloqueou. Fica aqui pra tá prosseguindo, prosseguindo aqui. E agora sim a gente vai fazer a missão galera. De a gente tá ganhando aí o item. Você avança aqui pra frente, tá certo? Até mostrar aqui o local onde você tem que vir certinho. Aperta shift que você fica correndo, tá certo? E avança lá pra frente. Chegando aqui na frente ó, vai tá aqui mostrando, Marcando aqui no mapa. A gente vai ter que fazer essas missões aqui galera. Vai ter que coletar 4 bichinhos desse, 4 bichinhos desse e também 4 bichinhos desse, tá certo? Como é que coleta? Mesma coisa ó, pega aqui seu negócio né, pra poder coletar os bichos. Vem aqui, fica batendo nos bichos, tá certo? Bateu nele. Vê se é o bicho mesmo que você tem que coletar. No meu caso é esse daqui, então eu preciso coletar ele. Clica aqui pra coletar, né? Pega as figurinhas dele aqui. Pronto, já coletei uma missão aqui. Agora eu só preciso coletar mais 2 bichos. Vem aqui, fica batendo ó, nessas pinhata. Ó, é o mesmo, tá vendo? É o mesmo ó. Como vocês podem ver, vai ser o mesmo. Então clica aqui pra cancelar, não pega isso aí, tá certo? Porque eu já peguei ele. Vamos tá vindo aqui pro próximo, vamos ver qual vai ser o bicho desse daqui. Fica batendo, é bem simples mano. Ó, vamos ver se vai ser isso. Ó, tem a raposa. Eu não me lembro mais se é a raposa que eu tenho que coletar. Então eu venho aqui, eu volto pra ver se é a raposa e é, tá vendo? Não, só preciso coletar 4. Vem aqui, coletei. Pronto, já tá com 2 missões. Agora eu só preciso desse robô aqui ó. Desse robô, tá vendo? E é dessa maneira véi, é bem simples mesmo. Vamos tá coletando isso aqui ó, pra ver. Não, vou coletar esse roxo aqui. Acho que vai ser esse roxo ó. Vem aqui, coletou. Vamos ver se vai ser esse. Não, não é. É um pintinho ali amarelo. Não é esse. Vem aqui, é um robô cinza véi, que eu tenho que coletar. Não é esse também, tá vendo? É dessa maneira véi. Você vai tentando achar aí, até encontrar os bichos certos. Você encontrou os bichos certos, simplesmente você vai ali e você resgata o seu item. Achei! Finalmente achei o robô. Tá aqui ó, consegui. Vou resgatar ele. Pronto. Quando você conseguir achar todos os objetos, tá certo? Os bichinhos certinhos, você volta pra lá. Vou voltar, voltando aqui, recuperar nossa estamina. Apertar shift pra correr. Chegou aqui ó, coletou tudo certo, né? Tá aqui, aperta pra tá resgatando. E pronto. Clica aqui pra tá avançando. Tá aqui o emblema que eu ganhei e o item agora está no meu inventário. É só isso que você precisa fazer. É um pouquinho demorado que você precisa tentar conseguir achar os bichinhos certos. Mas quando você acha, você já coleta tipo 5, 10 de uma vez, entendeu? Então, só precisa ter a chance de conseguir achar um. E pronto, você já consegue tá completando a missão. Vou dar um F5 aqui pra mostrar pra vocês o item já no meu inventário. Tá aqui. Você possui o item. Item já adquirido, né? Essa é a maneira, beleza? Deixa o like pra fortalecer. Fica ligado aí porque tem outro item grátis relacionado aqui a este mapa. Eu vou tá descobrindo aqui, jogando, pra ver como é que se pega. E eu vou tá gravando pra vocês, tá certo? É nóis. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Obrigado.